Alô, bombaço, dia 27 de outubro de 2023, estou aqui na Avenida Fontana, Nato de Carvalho, onde recebi o convite do amigo esportista Filho Galdino para participar do programa Fanonoma Esportivo, festa da decisão do meu leão lá na Sul-Americana, em Uruguai, chegar até lá, a Raio dos Fertões que já teve, já esteve em vários endereços em Mombassa, e esse aqui até então para mim é novidade, eu não estive aqui desde que mudou para cá, cheguei aqui na dúvida, não encontrei ninguém para confirmar a informação do endereço, estou chegando aqui para ver os amigos que vão apresentar o panorama esportivo. Domingo tem Atlântico Paranaense e São Paulo, 2x1 São Paulo, Goiás e Vasco da Gama, 3x1 Goiás, Internacional e Coritiba, 2x1 Internacional, Coríntias e Santos, 2x1 Coríntia, Botafogo e Cuiabá, 2x0 Cuiabá, agora vamos para os jogos da Série B, hoje, o Flamengo, o Flamengo, o jogo do Flamengo é só na quarta-feira contra o Santos, foi adiado, foi adiado, Ceará Esporte hoje, 2x1 Ceará, Guarani e Botafogo, 3x1 Guarani, Novo Horizontino e Ponte Preta, 2x0 Novo Rio de Janeiro, Ituano e Mirassol, 1x0 Ituano, amanhã, Criciúma e Sampaio Corrêa, 2x0 Criciúma, Vila Nova e Arte das Goianiense, 1x0 Vila Nova, Domingo Londrina e CRB, 2x0 Madrid, Vitória e Juventude, 3x1 Vitória, 2x0 GG, Pombaça. Segunda-feira, Chapecoense e Tompense. Vão cair os dois, 2x2. Vão cair abraçados. Aí os jogos de sinal de semana do Brasileirão, Série A e Série B. Então, agradecer aqui, se a gente deu um compromisso aqui, o Raul antes, aí faz umas notinhas locais, aí vai ser mais uma vez os ouvintes, eu vou agradecer a Ismael, e pode ter certeza de uma coisa, viu? essa rádio, esse programa, essa sala aqui que nos encontra sempre de portas abertas, de portas abertas, para o vídeo, para a nossa roubaça. Agradecer a presença aqui do nosso amigo Ismael, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no programa Contrame Esportivo, Ismael. Obrigado pelo convite, é uma honra participar de uma emissão de rádio, uma coisa que para mim é, eu sou marguerito de primeira viagem. É, rapaz. Nesse aspecto aqui, foi uma, como disse, foi uma honra, entanto, inclusive eu já passava, cada vez que eu passava no comércio lá do pai dele, se eu mandio o Galvão, ele fala um grande esportista de Bombassa, ele fazia questão de elogiar. Mas é isso, é uma honra, a gente tem que ter esse carinho com os amigos, Bombassa tem esse lado positivo, quando o calor, o mano, que é grande, quem vem de fora sabe, percebe essa diferença, né? O pessoal que vem de cidade grande, e a gente se apega muito a isso. Eu sou suspeito de falar, porque eu faço um trabalho que visa valorizar as nossas terras, o nosso município, eu fico super contente quando eu vejo um projeto, uma perspectiva, herder isso do meu pai. O meu pai, apesar de não ser uma vacença, ele vem para cá, se apaixonando por essa cidade, e eu herdei isso dele. Para mim é uma honra fazer esse trabalho que eu faço, hoje em dia, dando valor aos comerciantes, para que eles possam crescer cada vez mais, eles crescerem cada vez mais, e dar oportunidade de empregos, que a gente tanto precisa, na nossa cidade. É isso, show! Obrigado, senhor, pela sua participação aqui do nosso programa Panorama Esportivo. É, agora você vai nas redes sociais aí, que vai estourar agora, viu? A minha era bom, eu não sei o que é. É, como é o pessoal lá para acompanhar o canal do YouTube? É, Ismael Júnior vírgula Mombasa, eu acrescentei vírgula Mombasa, já tinha outro Ismael, aí o pessoal procurava e não encontrava, as lives que eu fazia. Estou arrependo? Ismael Júnior vírgula Mombasa. Já tem quantos inscritos? 26 mil aí. 26 mil, muito bem. O canal do Ismael Júnior Mombasa aí, bom pano. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa, viu, Ismael? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite.